Oi, 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 oi. Ela tapa xerequinha, delicada, 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 ela tapa xerequinha, ela tapa xerequinha, delicada, ela tapa xerequinha, 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 ela tapa xerequ e e e dos Lança-se por a boa, só manda o original Vinte com sete, mas abro na Zona Oeste O mais pra mudar Zona Oeste, cara O mais pra mudar Zona Oeste